Apoio Cultural Elos Produções Hoje é sexta-feira, gente, hoje é dia de baladinha Vem comigo, minha amiga, ó, levanta aí do sofá um bocadinho, dá uma dançadinha, vai Porque hoje é sexta-feira, sua linda Legal, muita coisa bacana foi preparada e eu quero você grudadinha aqui Até oito e meia, oito e trinta e cinco, a gente te faz companhia, tá? Temos convidados especiais, temos matérias especiais, vamos ver Vamos checar, vamos ver o que a nossa produção preparou para o programa de hoje Simbora, pode liberar aí O fim de semana está se aproximando e nada melhor do que se divertir e divertir muito Por isso vamos ter a presença da dupla Maiara e Karolini e cada uma vai nos contar um pouquinho da história Brincar na nossa gincana musical e é claro, cantar muito E falando em duplas compostas por mulheres, vamos ter uma matéria bem bacana falando sobre este assunto As damas que estão conquistando o cenário da música sertaneja E vamos ter aquele quadro com a nossa dupla dinâmica, Orlando e Fábio Que vão nos trazer quais são as datas comemorativas do dia 3 e do dia 4 de junho O programa está muito bom, hein? E se eu fosse você, não sairia daí, porque o programa Marta Costa está no ar Ai, que legal, gente! Essas meninas famosas estarão com a gente? Que coisa boa! O Brasil inteiro já conhece essas meninas, hein? Elas estão aqui de Autônia, é isso? E estão se despontando aí nacionalmente E é claro que o programa Marta Costa mostra o que é sucesso Mostra as coisas da nossa região Então daqui a pouquinho estarão conosco, estará conosco, né? Essa dupla maravilhosa que está fazendo sucesso em todo o Brasil Mas antes das meninas, tem os meninos Que não são menos talentosos do que elas É claro, eu adoro eles Mesmo porque estão com a gente aqui toda semana nas datas comemorativas O Fábio e o Orlando vai dizer agora o que estamos comemorando Hoje e amanhã Nossa, olha isso Olha isso Anei voando aqui no estúdio Vocês não estão vendo, né? Será que é isso? Já está gravando, né? Olá pessoal de casa Na verdade a gente já sabia que estava gravando Mas vamos dar uma enroladinha Finge 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 Olá pessoal de casa, Ana Marta Costa Finge mais um pouco Finge, pelo amor de Deus Finge Chega Estamos aqui mais uma vez Para falar das datas comemorativas Acredita ou não A gente estamos aqui A gente estamos aqui A gente estamos A gente é bonita A gente estamos Inteligente A gente somos A dupla mais A gente somos Delicuente Alegria da moça E amanhã a gente não volta mesmo Amanhã é sábado, minha gente Hoje a gente comemora Hoje é dia vinte e quanto? Hoje é dia três Hoje é vinte e quanto? Ação, nossa, canção Não é que diz que tá Dia três de junho Comemoramos o dia Do profissional de recursos humanos E amanhã, dia quatro O dia internacional das crianças Vítimas de agressão É, né? É Então eu vou falar sobre o dia Do profissional de recursos humanos Profissional de recursos humanos O que seria isso, Zavão do Biela? É o profissional que mantém A ordem e a vida interna Dos colaboradores Dentro de uma organização Nossa É o cara que gerencia as pessoas Para viver feliz Dentro de uma empresa Para treiná-las Para... Nossa, olha aqui Aqui fala que visa Esse profissional, né? Essa profissão Visa a humanização Da organização em que trabalha Procurando sempre motivar Treinar E qualificar colaboradores Incentiva e promove Sua satisfação no trabalho Aqui eu achei engraçado É colaboradores Mas é os trabalhadores mesmo Da empresa, assim Ou seja, é o cara que administra ali Para a pessoa viver contente Com a empresa Trabalhar de bom humor Que bom, olha Interessante isso Muito importante isso Claro que é Porque... Se o cara trabalhar Ah, eu odeio trabalhar aqui Não rende Não rende Exatamente Não rende Não rende Não rende Não rende E o Paulo rende Eu não volto mais hoje não Bom final final para vocês Orlando, volto? Eu não vou voltar Dia internacional das crianças Oh, dia internacional Orlando, volta? Eu não vou voltar Eu já falei que não vou Dia internacional das crianças Eu vou voltar sim Peraí que eu tô voltando Vou passar na frente da cama Que eu não sou obrigado a nada Eu voltei porque já chega Ó, já tá muito séria Infelizmente a gente A gente tá aqui de palhaçada Mas isso aqui é sério, gente Isso aqui é muito sério Cara, eu não entendo Agressão por parte de qualquer pessoa A qualquer Pessoa Criança, adulto Mas o problema é que as pessoas Acham que as crianças Elas fazem as coisinhas Porque elas são pequenininhas Elas não sabem Elas não aprendem As pessoas acham que você pode Chegar no tapa Pá Não pode, gente É muito melhor você chegar Na criança e falar assim Ó, você fez isso de errado Você vai ficar de castigo? Ok Você vai ficar um momento Pensando no seu ato? Ok Não precisa bater Tem que ensinar também O porquê que ela tá errada Pra ela não repetir o ato Você vai chegar na pessoa batendo Ela não vai aprender nada Aí ela vai ter uma pessoa frágil Uma pessoa Sabe o que ela vai fazer? Ela vai bater no outro Porque ela vai querer descontar Porque o ser humano Tem uma história de querer descontar no outro Porque eu não sei onde surgiu isso Eu queria saber Da onde surgiu essa história De querer descontar no outro Porque se eu tô bravo aqui Com o Zavan Ou o Zavan tá bravo comigo Eu não vou descontar nele Eu vou descontar no outro É isso que acontece com o seu filho Quando você bate nele Você bate na sua criança Daqui um dia ele vai querer descontar Nem você Ou nas crianças da rua E isso não pode Tá bom? Muito obrigado Eu acho que nem precisa mais O Orlando já falou tudo É gente Vamos tomar cuidado aí Também o que você fala pra criança Porque a agressão não é só física A agressão é verbal também Eu conheço tantas crianças aí Que sofrem com os pais Porque chama criança de Enfim De várias coisas Que eu não vou repetir aqui Porque eu acho isso Uma barbaridade Desnecessário Gente Não precisa disso Não precisa disso Vamos educar nossos filhos Com mais educação E mais sabedoria Pra gente não crescer Igual esses jovens por aí Que ficam fazendo a rua Ficam batendo nos próprios pais Porque isso pode ser O seu próprio filho É importante também Que alguém denuncie Se o vizinho Se tá vendo alguma coisa Com a denúncia Isso pode ser Pode ter uma intervenção no meio Eu tô muito bravo com essa história Ponto Ok? Tchau, Marta Costa Tchau, pessoal de casa E por favor Vamos cuidar das nossas crianças Porque isso é o futuro Do nosso país Eu ia falar isso Eu ia falar o futuro Da nossa nação Muito melhor que país Porque nação É uma coisa muito mais séria Do que país Porque esse país Enfim Vamos embora, Marta Costa Bom final de semana Pra todos E vamos repensar Todos e todas Esse meu Brasil barunil Até mais Fim voltando Na segunda-feira Tchau Tchau Nossa, que legal, né, gente? Que coisa boa Ô, Fábio Um abraço pra você Um abraço pro Orlando Obrigada por estar Deixando as nossas datas Comemorativas Sempre tão bacana Alto, astral Sempre informando Com muito humor E divertindo O nosso pessoal de casa, né? Gente, eu vou chamar o VT Da Elos Produções Artísticas A Elos é uma apoiadora Aqui do programa A Elos está fazendo A gravação Do Alexandre Da Evelize Que foram os primeiros colocados No Mostra o Seu Talento O ano passado A Elos gravou o clipe do Cauê Silva Que é um sucesso Com muitas visualizações O Cauê também ganhou como prêmio Como a segunda colocação No nosso Mostra o Seu Talento E a Elos Gente, olha que sucesso Que é esse estúdio de gravação Foi o estúdio escolhido Pela Rede Record Pra gravar as meninas Que virão cantar aqui hoje Pra ser exibida Num programa deles lá Eu acho que o do Geraldo Um programa que tem no domingo No meio da tarde Se eu não me engano Elas vão confirmar Tudo aqui pra gente Mas o que eu quero dizer aqui É que a Elos É aqui de Humarama E é um estúdio de gravação Maravilhoso Que vem artistas de todo o Brasil Pra gravar os seus CDs Os seus clipes Aqui em Humarama Mostra pra gente aí O VT da Elos Produções Artísticas A Elos Produções está preparada Para atender a necessidade De artistas e empresas Em um mercado cada vez mais competitivo Faixas musicais para CDs e DVDs Spots, vinhetas e jingles Filmes publicitários Filmes institucionais e videoclipes Gerenciamento de conteúdo Para mídias e redes sociais Elos Produções O seu sucesso começa aqui Avenida Presidente Castelo Branco 4373 Fone 3624 1582 Ok, olha Daqui a pouquinho A gente vai estar de volta Já com as nossas convidadas Com as cantoras Que vêm para cantar e encantar E encerrar a semana com a gente Aqui no programa Quero mandar um beijo Ao pessoal lá da Chibata Estou hoje com um colete Gente, disse que esse colete aqui Eu tenho um Disque esse colete aqui Diz que é um coringa Lá no nosso guarda No seu closet Coisa linda Olha que colete lindo Então eu quero destilar O modelito da sexta-feira Certo? Olha que lindo Opa linda da Chibata Que tem me acompanhado Que tem me vestido Há muitos anos aqui Acho uns 3 anos Já mais A Chibata está me vestindo Escolhendo os meus looks Bonitos Uns despojados Uns mais clássicos Hoje eu acho que eu estou assim Com um look bem despojado Né? Então Esse colete É uma peça coringa No nosso guarda-roupa Viu? Toda mulher tem que ter um desse Você joga em cima De uma camisa branca Em cima de uma camisetinha Dependendo da ocasião Se você vai num lugar Mais sofisticado Você coloca uma camisa De seda embaixo Né? Se você vai num lugar Mais despojado Você coloca uma camisetinha De malha Alguma coisa parecida Então é uma peça Para você ter no seu guarda-roupa E usar muito mesmo Muito mesmo Obrigada Renata Um beijo para você Para toda a sua equipe Eu vou para o intervalo E volto daqui a pouquinho Com as convidadas de hoje Até a próxima Tchau E now the rain is gone